Se não fosse uma denúncia, o Laranjinha, esse pequeno gatinho indefeso, poderia ter perdido a vida. Ele foi arremessado por uma mulher, flagrada pelas câmeras de segurança de vizinhos, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A senhora é de 62 anos, ela assumiu ter feito esse crime, né, e que estava arrependida. E eu acionei a polícia, porque ainda estava no braço de flagrante, e ela foi conduzida à delegacia. Ela disse ter se arrependido bastante, mas o que os moradores que os vizinhos dizem é diferente, que ela costuma fazer esse tipo de coisa, bater, chutar os animais que chegam por lá, e alguém descontrolado. E ela foi conduzida à delegacia, foi aberta o BO, e ela vai responder pelo crime. Animais em situação de rua sofrem com abandono e crueldade todos os dias. Mingau teve a sorte de encontrar um lar em setembro do ano passado, com a Stephanie. Eu costumo brincar que foi ele que me adotou, não foi eu que adotei ele, porque ele apareceu lá em casa. Ele era de rua, apareceu lá em casa, numa situação bem crítica, né, muito maltratado, assustado. Aí comecei com os cuidados, comecei a dar vermífago, dei ração, e me apaixonei, e eu estou com ele até hoje. Nisso, a família ficou completa. Desde então, ela não vive sem os dois. Já que Leide, uma cadela que fazia parte de um abrigo, foi a primeira adoção de Stephanie. São os amores da minha vida, foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Claro que é uma adoção responsável, né, requer atenção, cuidado. Tem que estar ciente que vai gastar com algumas coisas, né, veterinário, medicamento, mas compensa muito o amor, a companhia e a atenção. Adotar um animal é bem mais difícil do que se imagina. Isso porque é preciso cumprir requisitos para estar aptos a zelar, cuidar e manter a qualidade de vida desse animal. A gente faz toda uma entrevista para saber se realmente a pessoa tem ali condições de adotar um animal, né, porque tem as necessidades diárias, básicas, tem as necessidades eventuais dele ficar doente, ter que levar o veterinário, então isso gera custos, né. Então, realmente, tem toda essa entrevista para a gente saber se a pessoa está apta para adotar um animalzinho. Um abrigo não é um depósito de animais. Pelo contrário, são locais esterilizados que mantêm o cuidado adequado com a saúde, espaço e necessidades daquele animal, até uma adoção responsável. É um trabalho bem difícil, mas que, ao mesmo tempo, é gratificante quando a gente recebe um adotante interessado e que a adoção dá certo, que aquele animal vai ter o lar dele, que ele merece com todo amor e cuidado. O mês de abril serve para conscientização, incentivando ações para proteger e cuidar dos animais. As pessoas estão denunciando e isso é muito importante, faz toda a diferença, para que as pessoas respeitem. Aquele que não gosta de animal, ele não precisa estar abraçado, como eu estou aqui, mas permitir que as pessoas possam oferecer algum tipo de ajuda e evitar os maus tratos. É essencial entender que os animais merecem respeito, dignidade e proteção contra qualquer forma de violência. O animal, o pet, não é descartável, né. Ele é um animal que tem carinho, que ele sente medo, ele sente fome, ele tem sentimentos, né. Então, assim, ele precisa de todo esse cuidado, ele não é um brinquedo.